Olá, boa tarde a todos. Vem aqui fazer a leitura do tal textinho. Continua com intimidade, né? Então agora nós vamos ler esse capítulo 19, 20 e 21, neste pequeno vídeo, tá bom? Então vamos lá. Anule o sagrado e abandone a inteligência, e o povo cem vezes se beneficiará. Anule a bondade e abandone a justiça, e o povo retornará ao amor filial e ao amor paternal. Anule a engenhosidade e abandone o interesse, e não haverá mais ladrões nem roubos. Se essas três frases ditas não são o suficiente, então faça existir aquilo em que se possa confiar, Encontrando e abraçando a simplicidade, reduzindo o egoísmo e diminuindo os desejos. Esse é o capítulo 19. Vamos fazer a leitura do capítulo 20. No ensinamento pela supressão, não há preocupações. Entre aceitar e repudiar, qual a diferença? Entre apreciar e despreziar, qual a distância? O que os homens temem, poderiam não temer. Abandone isso antes que se esgote. Os homens se agitam como um festejo na grande prisão, ou como subir a varanda na primavera. Meu corpo não tem expressão, como uma criança antes de nascer, como a estrela Uei, que não tem onde se apoiar. As pessoas todas possuem em excesso, somente eu aparente estar perdendo. Sou como um ignorante, que tenho coração puro. Os medíocres vivem lúcidos, somente eu aparente estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos, somente eu estou introspectivo. Indefinido como uma infinita noite silenciosa. As pessoas todas têm um ego, somente eu o ignoro, considerando precário. O que quero que me distingua dos demais, é valorizar ou alimentar-se da mãe. Notas. Kuem, significa alfa da constelação ursa maior, representa o espírito primordial dos seres. Alimentar-se da mãe, refere-se a alimentar-se daquilo que antecede tudo. É o sopro uno do céu anterior da alquimia taoísta. Vamos para o capítulo 21. A abrangência da virtude do orifício é seguir apenas o caminho. O caminho, enquanto existência, é indistinguível e indescritível. Dentro do indistinguível e indescritível, há uma existência. Dentro do indistinguível e indescritível, há uma imagem. E dentro dessa profunda obscuridade, há uma essência. Essa essência é absolutamente autêntica. E dentro dela, há uma prova. Desde a antiguidade até hoje, seu nome nunca foi esquecido. E ele pode observar a beleza e a bondade de tudo. Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova. Então, notas. Virtude do orifício, significa a virtude do vazio, da não-ação. Tien, dizendo do essência do universo manifestado. E Tien, a prova, quer dizer, prova, algo real e fiel à natureza do caminho. Então, esses são os três capítulos do que está o textinho. Dezesseis, dezesseis, desculpa, dezenove, vinte e vinte e um. Muito obrigada e até o próximo vídeo.